E no próximo capítulo da novela Sortilégio, Maria José vai atrás da sua antiga patroa com Paula para pedir um emprego. A senhora pergunta o porquê, se ela se casou com o homem rico, e Paula mente, diz que o marido dela era um bêbado que vivia dando pancadas nela. Maria José não gosta da mentira, e Paula pede que ela conte a verdade. A senhora fica com pena, pede que ela se sente, e começa a contar a história de sua irmã. Depois ela resolve dar um emprego não só para Maria José, mas também para Paula. Na mansão, Hernan confessa a Vitória sobre seus sentimentos. Ele diz que a ama. Vitória não sabe o que dizer, e alega que esse não é o melhor momento. Hernan pede que ela pense. Nesse momento, Fernando liga, mas Vitória não atende. Ulisses se encontra com a mãe de Maria José em um hotel, e descobre toda a verdade. Descobre que Sandra é a irmã gêmea de Maria José. A mãe de Maria José conta que Maria José não se lembra, pois ela tinha apenas 3 anos. Ulisses quer saber o porquê ela não levou as 3, e Helena conta que a sua intenção era deixar as 3 meninas com Pedro. Mas a Sandra como sempre adoeceu, e nesse dia ela não pôde ir até a igreja com Pedro. Quando Cristóvão, seu falecido marido, foi buscá-la, Sandra começou a chorar. Ele logo se emocionou e a pegou nos braços e a levou com eles, e depois a registraram como sua filha. Maura liga para Alessandro e o convida para uma festa, e após muita insistência, Alessandro aceita. Xuxo comunica a Alessandro que vai no dia seguinte para o interior, e Alessandro pede que ele o mantenha informado sobre Maria José, e o que ela precisa. Felipe aconselha Vitória a seguir sua vida e não se preocupar com os outros, pois Fernando e ela podem ser felizes em outro lugar. Enquanto isso, a chata da Kátia, quer que seu irmão Fernando a sustente, e ele afirma que ela vai trabalhar. Já na empresa, Alessandro conta para Fernando que pediu para Xuxo ir atrás de Maria José, e o manter informado sobre tudo o que acontece com ela. Fernando pede um favor a Alessandro, pede que ele consiga um emprego para Kátia na empresa. Xuxo chega na casa de Pedro, que fica alegre com sua presença. Pedro pergunta o que ele faz ali, e Xuxo dá desculpa que ele tinha falado que não ficaria naquela casa sem eles, pois ele estava muito deprimido, e ainda tendo que aguentar aquele metido do Ezequiel. Pedro entende. Xuxo diz que Pedro é o único amigo dele, e a sua família como se fosse a dele, pois o seu sobrinho ainda continua nos Estados Unidos, e ele se sente sozinho e muito largado, por isso ele quis ir até ali. Alessandro chega na festa de Maura, e ela não perde tempo e o beija. Alessandro corresponde, e nesse momento Bruno, que chega com Kátia, os vê, e sente-se satisfeito. Vitória liga para Fernando, e diz que precisa falar com ele. Fernando logo corre ao seu encontro, e quando ele chega, Vitória o abraça e chora. Vitória diz que precisa dele, Fernando também precisa dela. Ele pergunta por que ela não atendeu as suas ligações, e Vitória responde que é porque é uma boba. Fernando a beija e ela resiste. Fernando diz que ela é mulher de sua vida, e que ele não se interessa por nenhuma outra que não seja ela. Eles se beijam apaixonadamente. Alessandro descobre que Vitória saiu sozinha e chateada com os insultos de Raquel. Ele logo vai tirar satisfação, e diz que Raquel precisa respeitar a sua mãe, pois ela é uma mulher adulta, e faz e sai com quem bem entende. Eles têm uma discussão. Fernando se oferece para levar Vitória para sua casa. Maria José chega na loja com Paula para trabalhar. O movimento está fraco, e Paula vai ao banheiro. Maria José fica sozinha quando aparecem três bandidos. Maria José vai atendê-los, e eles perguntam se ela está sozinha. Maria José responde que ela está com sua irmã. Maria José percebe que são criminosos e começa a gritar por Paula. O bandido a segura, e diz que ele quer tudo da caixa, e é melhor ela cooperar. Maria José pede que ele a solte, e o homem coloca a faca em seu pescoço. Paula aparece e acaba sendo machucada por um dos bandidos e desmaia. Já Maria José tenta se soltar para ver a irmã, e o ladrão a fura nas costas. Eles pegam tudo do caixa e vão embora. Maria José chora de dor, mas ela está mais preocupada com Paula, pois ela chama e Paula não acorda. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo, e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!